Já voltamos com o programa Notícia de Frente e hoje eu recebo aqui no programa, dando sequências, entrevistas para os candidatos a prefeito de Vazia Grande, ele é o primeiro aqui, nosso convidado, Emmanuelzinho, seja bem-vindo aqui ao programa Notícia de Frente. Obrigado professor Haroldo, obrigado Paulo, todas as pessoas, especialmente a população vazia-grandense que hoje nos assiste. Eu não vou nem perder o tempo em buscar outros assuntos, mas eu acho que porque esse é o extremamente relevante e eu como não gosto de ficar rodando o toco, eu vou direto ao problema, esperando sempre uma solução, porque não adianta apontar problema e não ter solução. Eu quero saber o seguinte, água em Vazia Grande, qual é a sua proposta para resolver de forma definitiva a questão da água em Vazia Grande, que é a reclamação mais salutar, importante da comunidade lá em Vazia Grande? Perfeito professor Haroldo, veja, por onde tem andado em Vazia Grande? Em todas as regiões da cidade, no São Mateus, no Cristo Rei, no Engordador, pro lado do Grande Glória, Pacoabu Canelas, em todas as cidades existe o problema da falta de água, água que chega um dia sim, três dias não, um dia sim, cinco dias não, as pessoas dependendo recorrentemente do caminhão-pipa, o caminhão-pipa sendo mais regra que exceção, deveria ser o inverso. E a gente sabe que, no meu entendimento particularmente, a falta de prioridade política em relação à água é porque ela está debaixo da terra, não inaugura placa, a conclusão da obra está dentro da casa das pessoas, descendo pelo chuveiro, descendo pela torneira. Então, fazendo o diagnóstico, para nos prepararmos para apresentar o nosso programa de governo para a população, a gente abordou duas perspectivas para poder resolver de vez em quatro anos o problema da água em Vazia Grande. Primeiro ponto, blindar o DAE de cargos políticos, blindar o DAE de ser um capital de empregos, porque é uma área muito técnica de cuidar do tratamento da água, do esgoto da cidade, precisa de engenheiros que saibam como fazer a água sair da estação de tratamento de água, do reservatório até a casa das pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vamos ter que fazer uma articulação muito forte em Brasília com o governo federal para a gente aplicar algumas ações que temos em mente. Primeiro, vamos implantar um ponto de captação na região do Chapéu do Sol, que é a região do Rio Cuiabá, onde a água é mais limpa. Então, a gente capta a água dali, cria uma nova estação de tratamento de água ali na região do Chapéu do Sol, ligando a região do São Mateus com o reservatório apoiado. Com esse reservatório apoiado e outros reservatórios que vamos distribuir pela cidade, sendo o São Mateus com uma altitude um pouco maior que o restante da cidade, a gente consegue fazer uma distribuição da água utilizando menos energia. Tá, e de onde vem esse recurso? Deixa eu só concluir. E a gente sabe que o que gasta muito no tratamento da água é a energia. Com isso, fazendo gestão, economizando, a gente quer investir no aumento da capacidade do tratamento da água, da ETA nova e da ETA velha, para que seja maior do que o consumo. E concluir a licitação da ETA do Cristo Rei. Com isso, mais algumas ETAs pequenas que estão espalhadas pela cidade, como no Bom Sucesso, a gente acredita que em quatro anos é possível fazer. Da onde vem o recurso? É um montante alto, um valor de mais de 100 milhões de reais, tranquilamente, e que não é fácil captar. Mas com a articulação que temos em Brasília, o Ministério do Desenvolvimento Regional aplicou recentemente, numa cidade da Bahia, 90 milhões de reais, uma cidade menor que faz a grande. Então, primeiro, a gente sabe que precisa de duas coisas. A iniciativa do prefeito, que busque, que corra atrás, que tem a iniciativa e a articulação política, que temos como deputado federal, junto ao governo federal e à presidência da República. E, no segundo momento, projeto. Uma equipe técnica que sabe montar projetos, que a gente sabe, por exemplo, o PAC perdeu uma fortuna para resolver de vez o problema da água e do saneamento básico em Varzagande, e se perdeu por falta de projeto. Você falou despolitizar a UDAI, não é? É uma historinha também, aspas, no sentido não pejorativo. É um argumento usado já há muitas décadas ali, dessa questão de, vamos colocar a questão técnica, o material humano técnico para resolver. Agora, como que você vai fazer isso, se eleito for? Porque o senhor está em uma candidatura, apoiado por outros partidos, com agentes políticos por consequência, e que quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. O senhor vai bater firme nessa tecla aí de não politizar ali, para que isso não possa interferir dessa forma negativa? Com toda certeza, Varzagande tem prioridade 00001 à água. E é só comparar as coligações. A minha coligação é que tem menos partidos, é que tem menos candidatos. E, portanto, menos compromissos. E os compromissos que fiz foram compromissos de alto nível, republicanos, e com interesse para o benefício da cidade. Então, isso a gente tem tudo já bem conversado. Não vai haver cabreço em cima da gente, não vai haver imposição, vai prevalecer o interesse público da sociedade. E a questão do alinhamento político, o senhor falou, e o governo federal, precisa estar muito sintonizado, politicamente, inclusive, né? Isso não funciona nos dias de hoje, não deveria, mas funciona. Tem que ter um alinhamento ali, uma proximidade. Sim, nós temos, como deputado federal, até o final do mandato, vou ter praticamente empenhado 100 milhões de reais para todo o estado de Mato Grosso, para Varzagande, 16 inspiradores durante a pandemia, no aumento crônico da vida das pessoas. Mas tu fala para a água, para a água. Como o senhor vai buscar isso? Quero mostrar a nossa articulação política. Os 16 inspiradores, os 4 milhões de investimentos na atenção básica do município, dois ônibus escolares, e ampliando, justamente, manter esse bom relacionamento que tem com os ministérios, com a presidência da República, com a bancada do PTB, que hoje é da base aliada do governo, a gente pode garantir, sim, os recursos. Primeiro que basta ter projetos. O governo federal tem muito recurso sobrando. Preciso de projetos. Projetos bem realizados, bem organizados, bem planejados, para quem possa ser empenado o recurso, feito o pagamento ao longo dos 4 anos. É muita burocracia, porque é recurso público envolvido, mas a gente sabe o que dá para fazer e sabemos os caminhos. Você é deputado federal. O Vazia Grande já teve governador, já teve senador, já teve cargos... Deputado federal também, porque o Murilo Domingos... Deputado federal também. Cargos que, de certa forma, têm uma pressão política, um poder político muito grande em Brasília. O que é que realmente convence você de que você terá condições de trazer esse recurso, considerando que senadores, governadores, passaram por aquela cidade e não fizeram? Júlio Campos foi deputado federal lá também, quer dizer, muito conhecido, foi prefeito, inclusive, lá. E a situação dessa questão da água, por exemplo. Veja, eu não estou aqui para desmerecer ninguém que passou. Tenho certeza que todos que passaram, que era o melhor, mas é o que dá para fazer muito mais, dá para se avançar muito mais, fazendo o Vazia Grande em uma cidade moderna, que tem esses problemas crônicos resolvidos, uma cidade contagiante, pujante e atrativa. No meu entendimento, não priorizaram a água, os outros gestores que passaram pela prefeitura, porque é debaixo da terra. A visão tradicional de política é inaugurar obras espetaculosas, monumentais, que apareçam para todo mundo ver. E como eu disse, a água está debaixo da terra, ninguém vê a água chegar na casa das pessoas, é só quem sente todo dia. Os quase 300 mil habitantes de Vazia Grande, todos os dias recebendo a água ou tendo a falta da água, sentem isso. Então, a forma diferente de enxergar o compromisso com as pessoas, tendo em vista que eu, como prefeito, serei o primeiro servidor do município, tenho que ter essa visão diferente, um olhar humano à obra, não como fim, mas como meio para realizar o bem-estar das pessoas. Candidato, eu quero só... A gente pode até retomar isso depois, porque a questão da água é a prioridade, como disse o Haroldo, mas é para a gente não deixar de fora nenhum tipo de questionamento. Eu quero saber do senhor se o senhor admite rejeição lá em Vazia Grande, sob a sua candidatura, em função do seu pai aqui em Cuiabá, episódios que têm sido explorados politicamente aqui, já que ele também é candidato à reeleição aqui, na questão do paletó, por exemplo. O senhor percebe isso? O senhor está sentindo isso? Números de algumas pesquisas apontam que sim, há uma rejeição muito grande. Gazeta Digital, por exemplo, Gazeta Dados, por exemplo. Que foi impugnada. Hã? Foi impugnada. Não, foi em função de outras alegações, não em relação ao senhor. Sim, mas que estava uma soma de mais de 100% das intenções de voto. E aí eu quero perguntar para o senhor, aí o senhor pode, inclusive, colocar na sua... E com respeito ao Instituto, que não crê que fez de uma fé, pode ter sido um erro. Pode colocar, inclusive, na sua resposta. O senhor admite essa... O senhor percebe isso aí? E outra coisa, o seu partido, o próprio PTB, teve uma debandada de 50 membros, dezenas de membros do partido, em função da sua entrada no pleito lá, na disputa lá. Como é que o senhor avalia essa rejeição, pelo menos dentro do seu próprio partido PTB de Vargas Grande? Não existe rejeição dentro do próprio partido. Existia uma pessoa específica que tinha apadrinhados políticos, quando ele saiu, saíram junto com ele. Várias pessoas saíram junto com ele. E outras entraram. Normal, isso faz parte da dinâmica da natureza política. E quanto ao meu pai, eu tenho bônus e onde ser filho de Manuel Pinheiro? Amo ele... Quais são os bônus? Amo ele do fundo do meu coração. É questão familiar. Amo ele do fundo do meu coração. Uma questão pessoal minha. Sim. Agora, em relação à política, como deputado federal, eu tive a oportunidade de mostrar as minhas ideias, algumas convergem com ele, outras divergem dele. E como candidato para o filho de Vargas Grande, não tem Manuel Pinheiro em Vargas Grande, tem Emanuelzinho em Vargas Grande. Emanuelzinho conversando com as pessoas, andando pelos bairros, na Feira do Centro, na Feira do Parque do Lago, no Aripaz Barreto, mostrando o nosso trabalho. Tivemos recentemente no Parque do Sabiá, vamos estar amanhã no Capão Grande, chegando no Capão do Pequim, bom sucesso, toda a Rota do Peixe. Essa relação próxima com o povo de Vargas Grande, que eu tenho que apresentar. Emanuel Pinheiro está em Cuiabá. Sim. Eu estou em Vargas Grande. Agora, existem pessoas que votam em mim por causa de Manuel Pinheiro? Existem. E tem pessoas que não votam em mim por causa de Manuel Pinheiro? Existem. O próprio Emanuel Pinheiro... É importante deixar bem claro que são dois CPFs completamente diferentes. Não tem nada a ver Emanuel com Emanuelzinho. Então, isso é bem claro, cada um com a sua ideia. Mas eu vejo com naturalidade, Paulo. É normal. Como eu recebo votos por causa do trabalho prestado dele, que eu escuto muito mais do que eventuais rejeições, é normal que isso aconteça, aconteceria com qualquer pessoa em qualquer profissão, em qualquer área da vida. Nós falamos da água. Vamos falar de um outro ponto bastante problemático lá em Vargas Grande, porque não dizer também em Cuiabá, que é a questão do VLT. Sim. VLT. Você já deu algumas declarações dizendo que é a favor ao término do VLT. Inclusive, durante a sua campanha, a deputado federal apontou algumas ações possíveis. Enquanto prefeito, qual é a sua ideia com relação à questão do VLT? Primeiro, entendo que é importante a conclusão do VLT, porque é um modal moderno, é ecologicamente viável e houve um investimento muito grande em relação ao VLT, tanto na capital quanto no nosso município de Vargas Grande. No entanto, é uma decisão do governo do Estado que precisa avaliar algumas questões que estão emperrando o VLT. Judicialização, viabilidade da tarifa e recurso para a conclusão. E, além de tudo isso, me parece que o governador não tem apresentado a vontade política de terminar, tendo em vista que já são quase dois anos de mandato e, até agora, eu tenho dito que não se mexeu um pauzinho para se resolver. Se ele for concluir o VLT, desde que não onere em Vargas Grande, como prefeito da cidade, estou pronto para ajudar para somar, concluir a obra e tirar esse pesadelo da vida das pessoas. Tem que tirar esse pesadelo, a avenida da Febre rasgada ao meio, blocos de concreto todo dia que machucam as pessoas, tiram a vida de alguém. A primeira coisa que eu vou fazer é retirar aqueles blocos de concreto. O João Maiano vai tirar. para isso tem que ter um plano B. E não fica perigoso? Não, mas aí a gente tem que fazer o nivelamento junto com o asfalto. O Cuiabá, por exemplo, foi feito uma jardinagem onde não tinha trilho e, pela sua cidade, o que for fazer o VLT, tira. Isso não custa caro. E é questão de atenção com a cidade, zelo, o que está faltando em Vargas Grande. E, no segundo ponto, eu tenho que ter um plano B, um planejamento para a cidade. Se se concretizar essa minha impressão de que o governador não quer concluir o VLT, faço questão, convidar o prefeito de Cuiabá, independente de quem seja, torço que seja Bonal Pinheiro, mas se não for, vou convidar o nosso prefeito de Cuiabá, o governador do estado, porque a gente pode discutir juntos. E não concluindo o VLT, quero revitalizar a Avenida da Febre, até porque daqui cinco, dez anos, sete horas da manhã e seis horas da tarde não passa mais carro ali, tanto pela trincheira quanto na subida para o Lins Ponteiro de Campos. Então, é uma prioridade que temos, a revitalização com a construção de passarelas, porque ali o pessoal precisa cruzar de uma rua para outra, até para pegar o ponto de ônibus, para pegar o ônibus no ponto e não tem opção. Corre o risco a pessoa com o seu filho, com o seu neto e a gente quer segurança, o embelezamento e a dignidade para os principais corredores comerciais de Vais da Grande. Aqui em Cuiabá, não resolve, tenta resolver, mas não consegue, tenta fazer a licitação. É uma pressão e é uma pressão sobretudo política, a gente sabe disso. É política, a gente tem uma força política gigantesca, os donos dos ônibus, transporte público, e você vai enfrentar lá em Vais da Grande o mesmo padrão. Até porque existem figurões lá, pessoas fortes em Vais da Grande politicamente que são proprietários de empresas de ônibus. Como é que você vai fazer para poder resolver a questão do transporte público em Vais da Grande considerando que tem que, sobretudo, abrir o mercado para que outras empresas possam competir e garantir qualidade ao serviço junto ao consumidor, que é o vais da Grande que é o mais interessado. O senhor vai enfrentar esses empresários tradicionais já de Vais da Grande se eleito for? Já comecei enfrentando quando não vendi minha candidatura. Quando coloquei minha candidatura com os meus propósitos de que iria trabalhar para o Vais da Grande independentemente de interesses privados. Colocado isso, o meu grupo político, minha coordenação entendeu, aceitaram, então eu estive pronto, me considerei pronto para poder trabalhar a oportunidade de ser prefeito na nossa Vais da Grande. Vamos ter que enfrentar tanto o problema da renovação da frota, ônibus caro-condicionado, ônibus articulado, vamos cobrar ponto a ponto do que está contratualizado, houve uma renovação da concessão, nós queremos cobrar ponto a ponto do que está contratualizado, vamos bater duro nessa tecla. A revitalização dos pontos de ônibus com a cidade, fazendo parceria com as instituições privadas que podem explorar comercialmente o ponto de ônibus, tendo em vista que muitos pontos de ônibus em Vais da Grande, às vezes em corredores importantes da cidade, tem só um pau escrito ônibus, não tem nem banco, nem cobertura. Além disso, no Terminal André Maggi, que é um dos principais pontos ali, senão o principal do maior número de fluxos de passageiros hoje em dia, vamos construir uma exceção climatizada. Se outros municípios têm, Vais da Grande pode ter com ar-condicionado, O senhor pretende manter ali o André Maggi que não vai mudar do local. Só concluir, com ar-condicionado, com espaço para obeso, espaço para idoso, energia solar, carregador para celular, veja, uma obra dessa, ali para Vais da Grande custa em torno de R$ 700 mil para manter por mês cerca de R$ 10 mil o custeio porque é com energia solar. É algo barato, o que nunca fizeram? Falta de prioridade, é a visão diferente de enxergar o serviço chegando na vida das pessoas, o usuário de transporte coletivo bem atendido, além de a gente poder fazer todo um redesenho das linhas de transporte coletivo em Vais da Grande. Arul, só para concluir, porque muitas pessoas me reclamam, pode perguntar no Capão do Pequim, no Capão Grande, a dificuldade que é, a espera que é para se conseguir pegar um ônibus, para se conseguir chegar com uma linha de ônibus regular, frequente, a mesma coisa para os alunos da rede pública que não tem uma linha contínua. Então isso nós queremos propor do início para a entrada das aulas pela manhã quanto na saída. Hoje nós temos, infelizmente, infelizmente nós temos uma gestão desalinhada do governo do Estado. O prefeito Emanuel Pinheiro aqui em Cuiabá bate cabeça o tempo todo, um agredindo o outro, agride o Mauro Mendes, o Mauro Mendes, agride o Emanuel e a população fica assistindo aquilo sem ter nenhum bônus com isso, né? E sabe-se que uma gestão alinhada entre prefeitura e governo geralmente surte bons efeitos. Como é que você vai fazer lá em Vais da Grande? Qual a sua relação com o Mauro Mendes? Haroldo, eu já comecei fazendo. O governador me atacou gratuitamente na convenção de outro candidato e eu respondi pedindo respeito, pedindo que respeitasse também Vais da Grande em relação republicana. Não precisamos ser amigos, precisamos ter o interesse público se sobrepondo às questões particulares. Então, tudo que for interesse de Vais da Grande, estou pronto para assumir o governador e espero que ele também tenha esse compromisso. Por exemplo, ele fez um compromisso recentemente com um candidato, um certo candidato, que queria construir o IML. eu tenho certeza que... Construir o IML em Vais da Grande, que é um sonho muito antigo das pessoas. Eu tenho certeza que, caso não, porque vamos com a confiança das pessoas, com o trabalho que estamos fazendo, com a receptividade da população vais da Grande, que eu já aproveito para agradecer, queremos construir o IML e contar também com a parceria do governador. Eu tenho certeza que o compromisso dele não é só com o candidato A ou B, mas é com a cidade de Vais da Grande. O senhor não respondeu o que eu perguntei. O senhor vai, pretende, se eleito for, manter o André Maggi ali naquele local, o terminal, ou o senhor pretende para dar, inclusive, melhor fluxo de pessoas ali, maior comodidade, inclusive, conforto, trocar, achar um lugar mais adequado? Nós encontramos local adequado, podemos mudar, se for, melhor também do ponto de vista da linha do transporte. Até porque ali atrás tem uma feira também que está provisória há 13 anos, estive lá ontem, pergunte aos 68 feirantes que estão lá, a dificuldade, saíram ali de onde hoje é o terminal do André Maggi para ir para lá com a promessa que seria provisório, seis meses a um ano, já está permanente. Então, dependendo do estudo da viabilidade que a gente fizer, se ali for o ideal ficar, faremos ali, senão a gente procura outro lugar. Candidato, me chamou a atenção uma frase do senhor agora e eu queria que o senhor esmiuçasse isso a bem da verdade, não é? O senhor disse, já comecei enfrentando, quando perguntei da questão dos empresários do transporte coletivo, já comecei enfrentando, não vendi minha candidatura. Eu queria que o senhor esmiuçasse isso porque fica, quando se fala venda, pressupõe-se preço, pressupõe-se negociata. Quem tentou comprar a sua candidatura, por quanto, como é que foi isso, quais foram as investidas para que o senhor não fosse candidato? Não veja, quando se fala de venda de candidatura, não é somente uma compra direta, está nos compromissos de campanha, você me apoia e eu te ofereço o serviço A, você me apoia e eu cedo o serviço B para você. Eu deixei muito claro que não iria aceitar isso, mas a grande não pode conviver com isso, a gente precisa avançar, uma cidade moderna, estruturada, que seja atrativa, que quando as pessoas venham para Cuiabá, eles passando, pousando em Varzagã e no meio do caminho eles pensam, pô, tudo que eu preciso em Cuiabá tem Varzagã. De parque tecnológico hoje tem diversidade, tem qualificação, temos um distrito industrial forte, o parque Berneque foi concluído, tem seção climatizada, a água foi regularizada, então, o que eu vou para lá? Eu posso ficar aqui e com isso fortalece o comércio, é toda uma cadeia virtuosa, todo um ciclo virtuoso que a gente quer para ir para Varzagã. Então, nesse sentido que eu expliquei. Pois é, mas nesse sentido, de alguma forma eu insisto na pergunta porque a gente falava, estava falando de empresa de ônibus, houve então diretamente o uso da empresa de ônibus? A iniciativa foi minha, quando eu coloquei minha candidatura, deixei claro, a gente estava falando sobre empresa de ônibus, tanto que não vendi minha candidatura, então, mas isso envolve em todas as atuações, na água, no serviço do ônibus, no serviço da merenda, em tudo, deixei claro, aqui não vai ter abertura para ninguém, é tudo dentro da legalidade, tudo que for bom para o município, tudo que for bom para a população de Varzagrande. Então, se for assim, eu aceito ser candidato. Alguém tem alguma objeção? Não temos, então vamos firmes, vamos juntos, que a população acredita em nós, tão esperançosa na nossa candidatura, enxergando o momento de renovação e de novo um tempo para a cidade, por isso que aproveito aqui para agradecer mais uma vez a grande receptividade que tem o sentido recebido em toda a cidade. Lá em Varzagrande, uma vez eleito pelo seu discurso, parece que a palavra coalizão não vai existir, mas você vai ter que, de certa forma, responder algumas perguntas ou acomodar algumas pessoas que foram pessoas que participaram da sua campanha ali integralmente, partidos que coligaram com o seu partido. Como é que você vai fazer isso considerando que hoje nós temos muito incompetentes, que muitas vezes são nomeadas em secretarias e acaba causando um transtorno enorme à sociedade? Professor Heraldo, quando a gente diz coalizão, a gente tem duas vertentes, a possibilidade de agregar, que é uma característica natural minha. Eu sou um agente político de um perfil mais agregador, mais conciliador dos problemas, que eu acredito muito na União da Força para realizar os problemas. O problema é que hoje a própria palavra coalizão está muito carregada em termos negativos devido às relações do Congresso Nacional que existem hoje. Então, tudo que eu puder fazer para agregar a força com o governador, com o presidente da República, com os vereadores, com os deputados estaduais, com os deputados federais, vou fazer. Agora, em relação a eventuais loteamentos de cargos, não vamos fazer. Pode ter indicação política? Se tiver critério técnico, qualificado, diretor de uma policlínica, é qualificado? É. Então, pode entrar, vai fazer um bom serviço, tem comprometimento com as pessoas, com o serviço humano, pode entrar. E é dentro dessa perspectiva, dessa linha que eu quero fazer o serviço, chegar na vida das pessoas. Lembrando que eu sou o primeiro servidor, serei o primeiro servidor como prefeito. Se Deus quiser, se for, vai dar grande conselho essa oportunidade. Você falou na coisa correta. Coisa correta, subentende-se ética, subentende-se moralidade, agir de forma correta. Os fins justificam os meios? Qual é o conceito que você tem disso? Porque você tem princípios, você tem valores, que você carrega com você na sua formação familiar, na sua convivência em escola, na sua convivência em igreja. isso tudo reflete, é desvelado em sociedade por meio de comportamentos. Os fins justificam os meios na política ou não? Não, não justificam os meios. Agora, isso é uma questão particular minha. Outras pessoas podem, os fins podem justificar. Mas no meu entendimento de política, sempre foi pautado no diálogo, sempre foi pautado na articulação, sempre foi pautado na congregação de forças, os fins não justificam os meios, até porque a gente tem que buscar os caminhos corretos, os caminhos que vão levar a um serviço público eficiente, a um serviço público que possa estar dentro da legalidade e que a gente possa realmente melhorar a vida das pessoas. Então, essa ética maquiavélica não faz muito parte do meu perfil. O senhor, enquanto parlamentar, agora, na condição do deputado federal, o senhor disse que já encaminhou emendas lá para o município de Vazia Grande. Essas emendas, para a execução delas, uma vez elas já à disposição da prefeitura, dependem da prefeita, no caso de Vazia Grande, prefeita, que hoje apoiam a outra candidatura. E qual que é a sua vigilância quanto a isso para que elas possam ser executadas? Porque a gestão atual está acabando agora em dezembro. Na verdade, já foram executadas. Todas elas? Todas elas. Foram em 2019. O senhor falou que foram quantos milhões? 4 milhões para a saúde, 16 expiadores durante a pandemia, no total 68 expiadores para o Estado, com toda a humildade, porque preciso apresentar o meu trabalho, nenhum outro parlamentar de Mato Grosso, deputado ou senador, trouxe isso para o Estado. Foram 40 para Cuiabá, 16 para Vazia Grande, 5 para Cáceres, 5 para Barra do Garças. Trabalho que fizemos justamente para cuidar da vida das pessoas, priorizando Vazia Grande. E as emendas de custeio para a saúde municipal de Vazia Grande já foram pagas. Os ônibus escolares, os dois desempenhados, em breve devem estar sendo pagos pelo FNB. A gente leu aqui, o Haroldo leu aqui agora há pouco, aliás, não leu não, a gente teve uma matéria, inclusive, acho que o José Porto, sobre a questão do trabalho que a atual gestão está fazendo para facilitar a arrecadação. A gestão fazendária. Eu gostaria que o senhor respondesse, qual que é a sua intenção, se eleito for, de lidar com a questão tributária, porque há um passivo significativo de impostos, e como o senhor vai lidar com essa questão de IPTU, o ISS, o senhor pretende arrochar mais a situação, facilitar, flexibilizar, aumentar, enfim, o que o senhor pensa sobre isso? Veja, a cidade de Vazia Grande é uma cidade que tem uma infraestrutura precária, especialmente num cenário, entre aspas, pós-pandemia, que está vindo uma crise econômica por aí, os economistas preveem, com a perda da geração, a diminuição da oportunidade de empregos, da oportunidade também os trabalhadores informais, que aí trabalham sem a segurança trabalhista, a prefeitura ser um dos principais impulsionadores da economia municipal. E para isso também, para associar a geração do emprego e da renda, a prefeitura precisa ter uma gestão fazendária eficiente para que possa arrecadar e prestar o serviço para a comunidade. A gente sabe que o serviço, tanto da saúde, da educação, da própria gestão fazendária, não é informatizado. Está começando a fazer esse trabalho, nós já estamos propondo isso, tanto na educação, quanto na saúde. Agora, em relação especificamente a arrecadação tributária, eu não posso sangrar as pessoas, eu não posso vir com o discurso de mais imposto para resolver os problemas. Esse problema crônico, histórico, muitas vezes com viés político e vários agentes. Então, nós temos que trabalhar algumas perspectivas. Primeiro, regularização fundiária. Segundo, mutilões fiscais, para garantir justamente o parcelamento, a possibilidade das pessoas que querem pagar o seu imposto, querem pagar o seu IPTU, a gente poder fomentar o comércio da cidade, a economia criativa, a parceria com a CDL, com o comércio como um todo. 10% do setor de bares, restaurantes e bares da grande fecharam durante a pandemia. Consegui garantir a estrutura e, às vezes, até a isenção de desconto tributário para alguns setores da economia comercial que ficaram prejudicados devido à quarentena durante a pandemia, com a atração e a conclusão do parque tecnológico, com a atração de indústria, com a boa relação que temos com a Fiesp. E, além disso, com recursos do Governo Federal, por exemplo, conseguindo os recursos junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional para conseguir a aplicação das obras de... para resolver o problema da água no município, do esgoto, como um todo, tratamento do esgoto, a gente vai precisar de uma ampla gama de recursos e também da compra de fornecedores do próprio município. E, com isso, gira a economia local. A economia girando, é o funcionário que está recebendo o seu dinheiro, ele vai no mercado, compra, naturalmente, a Prefeitura recada e devolve investimento. Esse ciclo virtuoso que eu, como líder de Varzagrande, quero propor, atraindo investimentos, atendendo a uma cidade... Como é que os informais são em números consideráveis de Varzagrande? Consideráveis. No Brasil, como um todo, 40% da economia brasileira são trabalhadores informais. Varzagrande não está diferente disso. Então, feirantes, artesãos, todos me reunindo com vários deles, com várias associações e garantindo que a prioridade vai ser garantir espaços para eles. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A obra do Fiotão. Só contra a obra do Fiotão? Não. Acho que é importante. Fiotão, Dito Souza. Mas, no meu entendimento, eu priorizaria algumas outras ações. Por exemplo, a construção de espaço para os feirantes, com barraca padronizada, com o seu espaço padronizado, com identidade, com toda a situação regularizada. Tem muitos feirantes hoje pela cidade, pessoas da economia informal que estão aí pela Estrada da Guarita, pela Mário André Aza, sem nenhuma estrutura, inclusive sanitária. Fui na feira do Parque do Lago, não tem nem banheiro químico lá. Então, essa estrutura a gente tem que ter um planejamento, buscar os recursos, garantir se tem com recurso próprio, com receita própria, como fazer, se não buscar parcerias com o governo estadual e o governo federal. Dá para fazer. E a Feicovague? As pessoas tanto pedem com relação à Feicovague. Existe uma ideia nesse sentido? Veja, a gente está trabalhando como um todo numa conversa com os segmentos, com o CDL, com os feirantes, com artesãos, com a economia informal, com o setor turístico. A gente quer fazer um planejamento, dentro dos primeiros três meses de governo, por reaquecimento da economia em Varzagrande. A gente tem essa preocupação devido à pandemia ter fechado o número de estabelecimentos, ter diminuído o posto de emprego e a Prefeitura ter uma grande missão agora que é poder restabelecer essa atividade econômica por diante para conseguir garantir o município andando e, no final dos quatro anos, entregar uma cidade moderna. E, para isso, eu preciso da parceria com todos os setores. Estou fazendo esse diálogo. Independente de quem nos apoiar ou quem não nos apoiar, daremos atenção. Quero pedir o voto de todos e a confiança, mas iremos dar atenção porque eu quero Varzagrande pujante. Não quero mais Varzagrande, refém, muitas vezes, do medo do seu prefeito, mas seja liderado pela confiança. Bom, outro momento, rapidinho, só para atender uma pessoa aqui ontem, almoçando, um casal amigo, falei que eu ia entrevistar você hoje e ele me fez uma pergunta e eu falei, ah, tá aí, não sei. Ele perguntou se você mora em Varzagrande. Ele falou, não sei se mora. O pai dele, eu sei que mora em Varzagrande. Mora em Cuiabá, mas ele, eu não sei. Você mora em Varzagrande ou não? Tem, tem nove meses que eu moro em Varzagrande. Tá morando em Varzagrande. Ainda antes, quando ainda não se tinha certeza de se sairia candado a prefeito ou não, acabou as coisas evoluindo, o nosso partido colocando a nossa disposição, as pesquisas internas aceitando o nosso nome e a gente tendo a oportunidade de hoje apresentar nosso projeto e mandar para a cidade. Mas isso não é a busca do poder pelo poder, com todo o respeito que eu lhe pergunto, candidato, porque circunstancialmente, há nove meses, o senhor, por conta de uma eleição, e até tradição na família, de políticos e tal, o senhor muda para Varzagrande, lava a sua domicilia do ponto de vista eleitoral e se candidata. Não é uma coisa muito furtuita, não, mas uma coisa muito, o termo muito clara, muito explícita de poder pelo poder? Não concordo com o seu argumento. Não, eu estou perguntando. Não é um argumento, é uma pergunta. Eu estou dizendo. Não concordo com o seu argumento e poderia até citar alguns exemplos aqui. Os dois principais, temos quatro candidatos em Varzagrande. Os dois que estão hoje disputando junto também ao outro candidato, as eleições conosco, não moram em Varzagrande. Eu escolhi Varzagrande. A minha família veio do Paraná para Varzagrande, no Jardim Paula 1, atrás da Sofer, da Castrilão. Cresci ali na Igreja Santo Expedito, junto com a minha avó, a dona Beatriz. Depois minha mãe casou com meu pai, nasci em Coiabá, e estou retornando, porque sempre convivi, tenho família no Ninho das Águas, comunidade rural, tenho família no Jardim Paula 1, família no Mapim, tenho amigos, tenho um convívio constante com eles lá. Agora, as outras candidatas escolheram sair de Varzagrande para Cuiabá. Eu escolhi Varzagrande. Então, por isso, o candidato senhor tem um minuto para as suas considerações finais, por favor. Perfeito. Então, agradeço a oportunidade, Haroldo, agradeço o Paulo, toda a população de Varzagrande que nos assiste. Estamos aqui com muita energia, com muita disposição, propondo um novo tempo para a cidade, com infraestrutura, com pessoas qualificadas, com respeito ao servidor, com respeito ao empresário, buscando aumentar o número de vagas nas creches, garantir a inscrição digital para matrícula dos CMEs, garantir parques em Varzagrande. Hoje, zonas e áreas que estão com matagal, com escuridão, fazer o programa Ilumina Varzagrande, iluminação LED, garantir áreas tanto no interior dos bairros quanto a conclusão do Parque Berneck, renovação do sistema do transporte coletivo de Varzagrande. Por tudo isso, esse novo sentimento que a gente traz para a cidade, eu quero pedir o seu voto, o seu apoio para a prefeitura de Varzagrande, Emanuelzinho, número 14. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e a todas que nos assistem. Obrigado a você, candidato, pela gentileza de estar aqui conosco aqui no programa A Notícia de Frente. Lembrando que amanhã a nossa entrevista é com o outro candidato a prefeito, Flávio Frical, do PSB, e você também terá uma nova oportunidade de entender as propostas dele, tá bom? O programa A Notícia de Frente fica por aqui e vocês fiquem com as imagens de Pochorel, é isso? Pochorel, 82 anos hoje, a cidade natal de Verônica, a nossa editora e produtora aqui do programa A Notícia de Frente, que seguem aí, confiram aí a programação da TV Vila Real na sequência. Um excelente dia a todos e até mais. Tchau! A capital dos diamantes, querida terra que me viu nascer. Pochorel, alegre cidade, expande amizade entre os filhos seus, além dos garimpos, tem agricultura e muita fartura doada por Deus. quando me perguntam... Quando me perguntam... . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto